Sabemos que nos espera o ano de 2023 particularmente desafiante. O facto de não estar ainda a reposta das cadeias de abastecimento na sequência da crise do Covid, o facto de estarmos a braços com uma guerra na Europa que está também a purificar gravemente as cadeias de abastecimento, estarmos a braços com uma crise energética, além de que vemos as taxas de juro a subir, ainda que as mais recentes notícias prevejam que haja um abrandamento dessa subida e uma compensação até da inflação para baixo, o que é importante. De qualquer forma, o cenário que se desenha, associado também à crise da mão de obra, ao aumento do custo da construção provocado por todo este enquadramento, deixa-nos alguma apreensão para o próximo ano. De qualquer forma, o que gostava de deixar aqui é uma perspectiva positiva, encorajadora, porque em contraponto com esta situação a nível internacional que vivemos, Portugal tem, como nunca, uma oportunidade de brilhar no setor imobiliário e na sua economia em geral. A marca Portugal nunca teve uma afirmação como presentemente. Nós verificamos que há muitas famílias a votarem-se para Portugal de geografias tão dispares como como a Ucrânia, Médico do Norte, Brasil. Para além disso, a pressão de investimento no nosso mercado, no nosso setor que registramos, é fantástica, muito dinâmica, há muita agressividade, muita vontade de entrar neste mercado. Achamos também que o mercado tem um espaço considerável de crescimento. é uma oportunidade para o país, uma oportunidade enorme para o nosso setor. E por isso, acho que dentro da diversidade em Portugal, e de forma conjugada com a falta de oferta que ainda se verifica no nosso mercado, que o ano de 2023 pode ser um ano muito interessante e um ano de oportunidades. Aproveito para desejar a todos um santo Natal e um ótimo ano de 2023. Aproveito para desejar a todos um santo Natal e um ano de 2023.